Forças de ramada revolucionária do povo Receberámos hoje, 24 de setembro, o dia da nossa independência. Foi pela voz do comandante João Bernardo Vera Nino que a Assembleia Nacional Popular, reunida na sua primeira sessão, proclamou solenemente o Estado da Guiné-Bissau. Saudamos todos os guinenses, os residentes e todos os outros que nas muitas diásporas espalhadas pelo mundo estão a comemorar o nosso dia nacional irmanados pelo sempre renovado sentimento de pertença e de autoestima nacional. Caros compatriotas, na celebração de 24 de setembro tem de haver sempre um momento de reflexão. Convido a todos, o governo e a sociedade civil os partidos políticos, os quadros guinenses em geral a fazerem esse exercício de reflexão sobre os 49 anos do Estado guinense. Na verdade, vale a pena lançarmos um olhar crítico sobre o caminho que já foi percorrido, medir os sucessos que foram alcançados e aprender com os erros cometidos. Sobretudo, temos de saber construir uma visão ambiciosa, mais realista, futuro que queremos ter. e concentrar os nossos esforços na sua concretização, filhos de Guiné. Enfrentar e começar a resolver problemas e atrasos que o nosso país acumulou, exige, primeiro, que fosse reabilitado o próprio Estado na sua soberania e credibilidade internacional. Na sua capacidade de falar e de ser ouvido. Enfim, na imagem que devia voltar a transmitir no seio da comunidade das nações, nesta perspectiva, seguir a via de uma diplomacia realista. e ambiciosa era crucial para reposicionar o Estado guinense no respeito pela sua soberania e pelas suas instituições legítimas. Em pouco mais de dois anos do mandato presidencial, a Guiné-Bissau conseguiu fazer um percurso internacional notável. De facto, restauramos plenamente a imagem do nosso país em África e no conjunto da comunidade internacional. guinenses, paralelamente aos esforços da nossa diplomacia, cedo começou a concretizar-se uma ampla e desertificada programação do governo para mudar o nosso país num bom sentido. Passo a referir-me apenas a algumas realizações a título de exemplo, mas que representam tendências robustas ou de um futuro já em construção num setor verdadeiramente estratégico como é do setor da energia. A Guiné-Bissau vai conhecer dentro de poucos meses um salto qualitativo de largo alcance à rede elétrica subregional que vai concretizar o projeto de energia da OMVG. é uma obra impar. As suas implicações no tecido econômico e social do nosso país serão estruturantes a recente crise no mercado internacional de energia. desencadeou um processo inflacionário global. Essa chamada crise de inflação desestabilizou os cenários macroeconômicos de muitos países e, na verdade, a Guiné-Bissau não poderia ser a exceção. compatriotas na área dos esportos queria destacar a nossa seleção nacional de futebol de Urtus pelo seu desempenho desportivo e pela alegria que têm dado aos guinenses. Na luta livre os nossos atletas conquistaram duas medalhas de ouro no Campeonato da África da modalidade de boxe francês. Os pugilistas guinenses ganharam seis medalhas de ouro a todos eles transmito reconhecimento do povo guinense e muitos parabéns na área da tecnologia e empruntadorismo jovem merecem uma saudação muito especial jovens guinenses distinguidos com prêmios internacionais e que a honra toda a juventude guinense a todos os meus parabéns viva filhos de Guiné viva Guiné-Bissau muito obrigado. Tchau, 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 tchau E aí